Abertura 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 Para a glória dos povos africanos Marchemos combatentes a mulano Solidários com os povos oprimidos Orgulhosos lutaremos pela paz Com as forças progressistas do mundo Orgulhosos lutaremos pela paz Com as forças progressistas do mundo Angola, paz e revolução Pelo poder popular Patroni da liberdade Um só povo, uma só nação Angola, paz e revolução Pelo poder popular Patroni da liberdade Um só povo, uma só nação E aí E aí E aí E aí Obrigado.